Homem Aeha, identificado por Stanley Steve Ticketer, minha mãe só foi na casa do meu quarto, então já me deu meses pra mim. Estou tendo anos de meia, três. Ele, o nome dele é William Burke, né? Ele nasceu em Queens, em Nova York. Quando ele tinha dez anos, só estava dando a lei da sua mãe. Desse meses, ele levou o filho pra Acorda e Islaite. Depois se perdeu o alargamento de contas da Aeha, com o físico Aeha na escola. Segunda área sobre incentivo de laço, professores e minha paixão. Na escola, eu fui lá até uma menina chamada Vick, intimidou Barker. Ele queria vender esse fruto, usando o movimento dos oponentes contra ele mesmo, eles mesmos. Então, ele queria que ele executava como se eles corregassem. Vendendo os dedos com a mãe. E eu vou dizer Vick e seus amigos, exatamente, se desistir com o Barker, no colégio e não jogou no time de futebol. Escola, usando o esporte pra canalizar sua raiva. Enquanto eu jogava futebol, definitivamente, a menina é o ex-professor. Vick e Vick incorre uma grande dívida, um jogo com o Marioso. Vendo lá, o fim de eu vou apresentar um jogo de futebol, Vick e apostou pra pagar sua dívida. Vinte sim, mas é exposto do time, depois que o denador descobre seu movimento. O Barker, ele é que ele não se realiza aí a nada. Durante sua vida, o Fint vai ser um ex-senador, usando as suas expulsões pra sua escola. E isso é a sua vida do Kimi. Ele vai fazer a dívida ilegal, aumentando o empufo de dívida e alcance. Não é um milion em Tomar, mas ele acaba no pisão de Rickles, Islândia, onde vai ser seu pai, Flood Break. Milion do pai, mas não me diz quem ele é. Seu futebol do seu dedo Fint, tinha um nome falso, Marco. Próximas ocasiões e o ex-senador, sobre não deixar Marco no mundo, ele usa o piso do ano Fint, Marco. O Marco diz esse ponto. E ele vem, como é o seu nome? Demolicionador, ele tá com sua mãe, descobrindo que ele é o Kimi Loso. De verdade, a visão, Marco, escapa. Marco foge do lugar, ele teste nuclear. Parler, Sevener e Georgia. Onde ele encontra, onde... Onde ele encontra, né, ele vai... É, ele, então. O Senhor e Georgia tem contato com a Ea, que foi radiada por um reatorismo mental. Se ocupa a ligação da Ea, a Ea radioativa do seu nome, do seu nome, lá do Marco. E a Ea, impressionando ele, se chamou a Homem-Ea, que se usava o poder, está a identificar a Homem-Ea, minha vez, na escola do Peter. Ela tomara com o conspirador de polo e entrega a polícia. Esse cara vai passando o sujo na área, depois de se chamar a Ea, mas é ratado, recapitulado pelo seu nome. Então, já está aí, o Homem-Ea é para um pé desfansado. Dizendo, Homem-Ea invadindo o sistema de irrigação. Depois de desmarco, ele surge o Homem-Ea do ser sinistro. Ele é levantado o Octopus, ele luta contra o Homem-Ea, dentro de uma caixa demitação. É médica. E olha quando o Homem-Ea toca uma carta dizendo que... Onde está o Abutem mais Homem-Ea. Então, já está devido ao Homem-Ea. Entra com o Homem-Ea mais forte do que ele. Homem-Ea é se derrotar, porque o Homem-Ea tem muito mais comum. O Homem-Ea é o Homem-Ea, o Homem-Ea é o Homem-Ea. Depois é o St. Fox, que está aqui. Acho que é o 2, não sei. O Homem-Ea é o Capital do Ashumana, mas depois do... O Sumo com o Homem-Ea é o Ashumana, depois do Homem-Ea, depois do Homem-Ea, depois do Homem-Ea, os adversários, ele vai se juntar ao Lizzie. Ao... O Largiloso. E a Medusa. Trabalho, mano. Olha é terrível. O Bokkata combateu o Foucault, o Fantástico, o Duc Plasta. Ele vai ser de vantagem de combadão. O Verde, o Cumbadão, o Duc Dinamente, desenhado pelo Magico. É o Nihook batalha com a minha vez. E o Mandaim. Então ele vai ser meio conflito com o Tohook Com o tempo ele vai ser o Mítico Aqui também vai ser o Sable Aqui também é um personagem Um pouco mais Depois vai ter também a edição do Ele sempre vai estar voltando e aparecendo É, vem o internet Com o comece nas mãos Ele vai com o tembúris com a comece nas mãos Que o seu corpo pode se assumir em vídeo e vice-versa Enquanto há câncer, o seu medo de pesquisa de médica Doutor Drago da Rook novamente Ele se junta ao Homem-Olágnum E o seu câncer em boa radiação Ele vai ser o Homem-Decor Homem-Anhem um acidente fundido Uma vez com um monstro chamado Mood Trink Homem-Anhem eu e a polícia conseguem desistir a um monstro Depois o sub-vilões conseguem se separar para seguir caminhos separados Fez o Weedle fez o Mark questionar o seu sucesso de vida Boa coisa né Depois da ativa de abordada de luta contra o Berk O Exota E se enreditar Usar a habilidade para fazer o bem A história continua quando a gente se encontra com coisas Mas pela sua vez vai vir um jogo de esportes Embargo que é entre passados né A gente também encontra os enforces Mas tá Então faz aparições Ajudando o seu último inimigo A gente também recebe o Symbol Também pelos sindicatos lícitos Fica impressionado que eles dependam O situado entre elementos Como o Ame-Anhem A capacidade autônoma O grupo de inimigos reformados O Ame-Anhem Ou O Ame-Anhem O Gatuna O Gatuna Roque-C Que é... E o que mais? E o Puma, né? Que é o Puma Que é o... Rio of the Spear É um governo bem desconhecido mesmo Aí a gente vai ter também Que ajuda aí ao meio Aí a gente vai ter também Ah, ele vai receber o presidente E vai juntar os vingadores brevemente Com o membro reserva Mas aí ele se torna um mercenário, então legal Civil symbol Meio é... Com o Palatini E Plaster Ah, não sei se tem nenhum não Ah, não sei se tem nenhum Ah Ah Palatino Tá Deixa eu ver se não tem uma chamada ainda Ah, tá esse Ah Palatino É, então ele também é de Magnet Isso, tá? Os poucos heróis de 2020 Doente de a Guerra da Infinita Esse novo Esse título vou caso de matar todos eles, tá? Então Esse ser dele É Mas Marcos vota contra o Homem Ele as vezes alinhando a coisa Claro Sualindade é um mal O senhor é um empregador O mágico Essa mudança das citas do Homem Incubativa com o que muitos famílios sabem o que havia Pera aí Então fez o que Marvel divulgasse Ainda meio de uma história aqui E E A A A A A A A A A Doente do Homem O A A e percam a capacidade de manter a sua forma humana e de cair no esgoto como um aceno para o Sonsky rejeitado dia da Marvel's Novo Persona de 2009 era o motivo da suaquele desgraçado por mim que teve um amigo e ele dava sua vida banhando mão mal dos rapazes e também é que diga que sua mãe não tem comida ameaça a ela se não fosse por bem ele levado pela água e desligou todo o serviço do Johnny's Break Novak e essa coisa era morto então agüenta E aí ele também vai fazer um Q somente dividindo em um posto. Também ele vai né, ele vai flutuar sobre Nova York. Ele vai ter, ele é dos Vinóis, ele vai recuprar o Disco da Identidade. Mas do outro só vai recuprar somente ele é o Morto e o Multim. Devido também ele comprou o Negócio, mas pula outros Vinóis. Já um pouquinho mais incêndio, ele vai também no Glute. Ele vai definir os personagens dentro do Disco. Acho que é mais em cima. Ah, a gente pode falar sobre Família ou não? Então vamos falar sobre o Disabilidades, tá? Deixa eu ir aqui para cima. E aí ele vai ter Manipulação de Tamanho em Massa, Metamorfose e Manipulação da Terra, Força do Habilidade e Resistência Sub-Humanas, Autônoma da Deicidade, Voa e Informa da Tempestade Ae. É, da Mídia, tá? É, eu da Mídia, eu uso a Mídia. Galera, eu já fui lançado muito a Fim de Ação. Olha, da Mídia, eu já pensei uma MCC-67. Fale Fantástico. Homem-Ai de 81, The Amazing Amazed Friends, The Amazing Amazed Series. Ah, ele apareceu na semana só, mas ele não queriam ter feio a novidade do filme do Homem-Ai, que até o James queriam. Não conseguiu o Electro e ele, mas fui cansado do filme. O Electro apareceu, mas não apareceu. Mas o Edomain cubriu, ela fez muito bastante o filme. Foi, e foi, e foi, e foi, e foi, e foi formado que ele, e foi usado o Sabente Vocalmos como o sítio de tudo dele, do Homem-Ai, do Homem-Ai. É, ele apareceu, né, em 4.01994. Espetacular Homem-Ai, Ultimate Homem-Ai, essa versão é 2.01994. E agora foi, e foi um 4.01994. Espetacular Homem-Ai, Ultimate Homem-Ai, Ultimate Homem-Ai, o filme tá? Como já comentei, né, ele tem o filme com o Marcon, com o Bigger, sem usar papel. É... Eu sou de avançar o livro de Cartoon, Port. É, já no... Thomas Renter Cush, Ele inventou ele em dois filmes da Marvel No Homem Éteres Tá, então vai ser o nome Do mesmo filme Tá, se pode ver, o nome é Homem Ele não, o ator Não foi, tá? Ou então ele foi mais CGI Ele foi CGI, tá? Então o ator não participou, né? No meio dos animes mentais Do Homem É Longe de Casa No meio da terra Tipo de rocha da ilha Que é da comércio Então pode ser considerado Meio que A referência a ele também Vai ser em Um jogo daqui do Marvel Mas vai também Versus Kingdom Versus Kudfer Mas vai também Retorno Of CCC Disster Mas vai também Dois CCC Disster Mas vai também Intellecta Mas vai também Friends of War PS Explorando Web of Shadow Explorando Explorando Exception Dimensions Lego Marvel Super Heroes Explorando Web Limit Marvel Super Cast Lego Marvel Super Cast Marvel Super Cast Marvel Super Cast Final Art Lego Marvel Super Heroes 2 Marvel's Alliance 103 E É isso Caralha E aí Finalização Tá em É 2017 No Wave Bafe Tá, então Finalização Bafe No Wave É Bela Marvel Nerd Isso não é Rasgo não é só Depois a gente Teve na Depois a gente Teve ano passado Acho que é isso Depois tem que Tem que ver Eu acho que foi ano passado Que Ele foi lançado Na Wave Vintage Do Homem Da Marvel Nerd E foi com o papo Do filme Do É Filme do Filme como chama O outro filme Do É Da mena Não É Do Mas do Homem Então Galera Deixa o like Tá Seja no canal É Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto